Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida, eu tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe oi Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida, eu tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, mas se o guarda te mudou Se a mulher te deixou, bora tomar uma Se a time não ganhou, se perdeu ou encatou Bora tomar uma! Se a fatura atrasou, o cartão te bloqueou Bora tomar uma! Se a chuva já chegou, tá com frio ou com calor Bora tomar uma, bora! Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida, eu tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, bebe oi! Bora tomar uma, bora! Só se for agora, cuida, eu tô descendo pra lá Eu vou te esperar no bar, eu tô descendo por aí Que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia Eu tô descendo por aí, que a cachaça mata Mata só se for de alegria Se mata, se eu já tinha morrido Porque bebo todo dia É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintuleira, tapa na corotinha É tapa na garrafa, é tapa na latinha É tapa na pintuleira, tapa na corotinha Mata não mãe, mata não mãe Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Eu tô com o pé inchado, mas não paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer